Fala galera, eu sou Israel aqui do canal Gamers Streams, estou de volta aqui com vocês com Decru 2 galera, dessa vez aí com o estágio 8 da terceira temporada Já está se encerrando essa terceira temporada e eu vou chamar o Alfinha pra gente fazer esse estágio 8 junto aí mais uma vez Lembrar vocês também galera que tem toda a temporada, eu vou deixar aqui em cima pra vocês um cardzinho, é só você clicar e aproveitar aí Essa saga que a gente fez aí com todo carinho pra vocês, então logo após a vinheta a gente vai mostrar tudo pra vocês Então rapaziada, com o jogo aqui já aberto, vamos dar uma conferida aqui no Summit que tem aí esta semana aqui O jogo já está quase encerrando, tá? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês rapidão esse Summit Para vocês tenham uma ideia aí, o que aguarda vocês até terça-feira já vira o Summit E falta só mais esse Summit aqui e o jogo já vai se encerrar aí essa temporada, tá? Vocês podem ver aqui que já está vago aqui, a gente ainda não sabe o que vai vir por aí Então aguardem aí que logo mais a gente vai acabar sabendo aí do que vem e a gente já traz aqui no canal pra vocês Então eu ainda não concluí esse Summit, mas eu vou concluir ele ali e o que vai dar nesse Summit dessa semana aí É o imã de fama aí pra hipercarros, tá? E esse Camaro ali também, quem concluir ali e conseguir ficar até ouro Vai conseguir esses itens aí que eu estou mostrando aí pra vocês Então vamos lá pra garagem pra gente conferir aí todo o material que teve aí dessa temporada Eu vou mostrar ali pra vocês rapidinho o carro e a gente vai colocar o uniforme aí azul Que a gente não colocou no último vídeo, tá? Que foi o item 50 ali Bora lá pra garagem e bora colocar esse uniforme que a gente ainda não usou Vamos dar uma olhada lá pra vocês verem que bonito que está o conteúdo Aqui tá o carrão aí que a gente usou, tá? No último vídeo, tá? Esse carro aqui o nível 49, tá? Que vocês viram lá E vamos ver aqui o conteúdo aqui da roupa, tá? Personalizar Começar aqui com o capacete, o capacete azul aqui que a gente ganhou Vamos colocar o uniforme completo, né? E aqui a roupa que a gente ganhou Essas roupas aqui foram dos motorpass passados, tá? E a que a gente ganhou aqui do motorpass aqui no nível 49 50 aqui foi esta daqui Isso! A gente já está aqui com o uniforme azul É o item 50 aí da nossa lista, ó Pra vocês verem como ficou legal aí, galera Ficou muito show de bola, tá? E vamos descer lá na garagem lá Pra gente poder dar uma olhada no conteúdo Eu trouxe quase todos os carros que vocês vão ver ali já pra vocês Num videozinho rápido aí Nessa temporada completa aí que a gente fez, tá? Esse daqui foi o primeiro, tá? Esse foi o primeiro carro que a gente desbloqueou Que tá muito show de bola, tá muito bonito Logo em seguida, depois foi esse daqui que a gente trouxe E depois a gente trouxe ali também O Ford Focus, se eu não me engano Foi isso mesmo no último vídeo E a gente vai trazer dessa vez aqui pra vocês Este daqui, tá bom, galera? Que a gente ainda não trouxe aí no canal Pra vocês dar uma olhada aí Ele tá todo personalizado com os itens Que foi ganhado ali no motorpass, fechou? Eu vou formar a equipezinha com o Alfinha E aí a gente volta pra mostrar esse carro aí pra vocês Valeu? Perfeito 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 Então rapaziada Já farmei a equipe aqui com a Alfinha De novo, manda um salve aí garotão E aí rapaziada, beleza? Mais uma vez, hein? Estão aí É, o cara já tá virando integrante aí do canal E bora dessa vez aí, Alfinha No estágio 8, cara Dessa vez a gente vai usar aí Ferrari, eu pelo menos vou usar a Ferrari Que é carro de Fórmula 1 E bora estágio 8 aqui de Detroit A Nova York, que é a última etapa aqui Eu tô usando a Ferrari aqui, Alfinha Que carro que você vai usar aí dessa vez? Ah, eu tô usando a edição aqui Prêmio aqui da Red Bull aqui Poxa, de bola, hein? Coisa linda, hein? Vou puxar aqui a corrida Um bitinho aí pra equipe E tá finalizando, hein, Alfa? Tá finalizando já essa etapa aí, hein, cara? Próxima etapa Eu ainda não vi aqui de Detroit a Nova York Eu tô louco aqui pra ver como é que vai ser esse final aí, hein, cara? E também ansioso aí pro próximo passe, né, cara? Ô, consegui Bora lá Vamos embora A última etapa, cara Tem que valer a pena lá no final, hein, cara? A gente trouxe aí pro canal aí Essa temporada toda, cara A gente trouxe aí esse carro que a gente mostrou ali também Que a gente não tinha mostrado pra galera, né? O GTO E bora lá Rapaz do céu Os bichinhos andam na pista, hein, Alfa? Ah, ele é esse aqui É fora de sério O bichinho cola Quanto mais ele acelera Mais ele cola Rapaz, 475 quilômetros ali E o bichinho tá Vai que vai Olha que pista gostosa, cara É demais Tá bono pra gente poder se divertir, né? Essa daqui é pro cara correr mesmo, né? É o final aqui pro cara deslanchar, né? Ó, bate a oitava marcha ali lá nos 450 Nossa, é doido É, os caras pra domar uma máquina dessa aqui É 380, 400 Cara, tem que ser profissional, cara Não tem jeito Tem, cara Eu não tenho esse dom não, cara Só no videogame mesmo, viu? Falar pra você, cara É muita velocidade, cara Mas numa pista também dupla Desse jeito aqui Deve ser gostoso demais Andar com um carro desse, cara Né? Poder usar os dois lados, assim Vai que vai Só vejo os postes Só os toquinhos passando, né? Zoom, zoom Só aquele borrão, né? É só o borrão, cara Só o borrão Eu tô colando aí você, cara Eu tô com o seu vácuo aqui O carro chega a tá puxando, cara Olha Cheguei a me perder ali Pegando um pedacinho da terra ali, mas Vou tentar mostrar aqui pra galera aqui também Primeira pessoa Pra galera sentir a emoção de tá no Fórmula 1 aqui em campo aberto, né, cara? Vou ver se eu for bem aqui Caramba, cara As árvores aí ficam mais realistas ainda, né, cara? Ali você vai vendo assim as coisas passando muito rápido, cara Tem que ter um jogo de vista aqui muito rápido pra poder controlar Pena que o Fórmula 1 é só circuito fechado Já pensou se fosse assim, nossa, corridona, assim, abertona Imagina, cara Nossa, que loucura Seria muito legal, cara Loucura demais Aqui é um carro muito rápido A retomada desse carro instantânea, né, cara? É uma coisa de louco isso aqui, né? Bruto Também é muito baixo, né? Pra poder andar nesse tipo de pista, né? A pista tem que ser um tapete, né, cara? É Qualquer irregularidade já bate a sua alha, né? Já pega, né, cara? Tem uns dois, três dedos do chão Aerodinâmica, a estabilidade desse carro é surpreendente Cara, eu tô gostando aqui de dirigir em primeira pessoa, viu, cara? Eu vou lá pra você, tô fazendo bem Tô fazendo feio, não Eu não consigo A sensação de velocidade A sensação de velocidade é muito alta Eu vou falar pra você, cara Que eu gosto, assim, por causa que você corrige mais as curvas Quando você tá em primeira pessoa Porque você tem mais noção Em qual ponto da curva você tá E aí você fica mais com medo Você dá uma segurada a mais Tem esse ponto chave também Dirigir em primeira pessoa Principalmente a moto Igual no último vídeo ali Que eu tinha mostrado pra galera Eu consigo melhor Por causa que eu tenho mais a imersão da curva, né? Também dirijo moto Também na vida real Então você já tem aquela noção do espaço E o que dá pra fazer e o que não dá, né? Sim Mas é claro que você anda bem Mais cauteloso também Então você perde mais velocidade Nas curvas, né? Vou ter aqui em terceira pessoa de novo Também pra galera enxergar um pouco mais Da beleza do jogo, né, cara? Da corrida também, né? E vamos embora Aqui agora deu uma estreitada aqui na curva, hein, cara Da curva em cima da outra, hein? No meio da mata, cara Olha isso, cara Olha essa paisagem É surpreendente demais, cara Riqueza de detalhes As cores são muito vivas Não é aquela cor chocha Sem graça Sim É, já teve pessoas que me perguntou Se eu era patrocinado Pra falar bem do jogo Não é, galera Vocês tem que entender Que quando o conteúdo é bom Você tem que falar bem, entendeu? Quando o conteúdo não vale a pena A gente já não traz Porque a gente também não tá aqui Pra ficar criticando nada, entendeu? Então é um conteúdo que realmente A gente joga e a gente gosta Então, aquilo que é bom pra mim Eu quero pros outros também, entendeu? Não é que chega a ganhar alguma coisa aqui Cara, o prazer de você estar jogando isso daqui Há quatro anos Tem que ser bom, cara Porque senão o cara não fica Num jogo de corrida há quatro anos, não, cara Verdade Fica não É, o integrante do canal Até perguntou Se ainda valia a pena hoje Cara, vale porque O próximo ainda não tem previsão pra sair E ele tem muito conteúdo ainda Ele tem muita lenha pra queimar É um jogo que tá recebendo sempre atualização Então pode comprar Que você vai se divertir bastante Ele é um jogo que tem um gráfico bonito Pelo tempo que ele saiu Ele ainda me surpreende Em algumas corridas Principalmente dessas atualizações Que eles vão mandando Então podem comprar aí Sem ganhar nada, galera É só pra falar mesmo pra vocês Que o jogo é realmente legal O Alpha tá aí de prova, né, cara? É um cara que eu trouxe pra jogar The Crew comigo, ó Verdade Oi Começou na... Você fez uma live, né, pra mim Vem, eu falei, cara... Fiz, eu lembro... Curti, curti Essa bifurcação É, eu fiz uma live de uns 40 minutos ali, né, cara Pra te explicar um pouco do jogo, né O que eu fiz no jogo Os biomas do jogo O que realmente valia a pena Caramba, cara Dei duas batidas secas aqui nessa... E o Alpha já finalizou ali E a gente tá batendo aqui atrás ainda E sempre termina em cima de ponte, né Já percebeu? É, ponte aqui é sempre o Finaleira E chegamos em Nova York Nossa, a Red Bull ganhou da Ferrari É, a Red Bull tá mandando bem, viu, cara Olha, eu tô... Eu vou ser despedido aqui da Ferrari, cara Eita, cara Mas foi show de bola, cara Pô, foi muito legal aí, cara Foi muito show de bola aí essa temporada Tá de parabéns aí, Ubisoft Conteúdo de qualidade realmente aí E gratuito pra quem já possuiu o jogo, cara Isso aí que foi o mais... Eu acho que o mais interessante aí O mais bacana Alfinha A gente vai trazer mais conteúdo aí De The Crew Espero ter você aí com a gente aí, tá Vou convidar você de novo aí Vamos ver se a gente acha mais gente aí Que talvez o próximo... A próxima etapa aí de The Crew A gente faz alguma coisa relacionada aí A Velozes e Furiosos Beleza? A gente ajunta aí os carros Que a gente tem totalmente personalizado E traz aqui pro canal Vamos ver se a gente acha mais pessoas Que já tem um pouco mais de evolução aí no jogo Pra poder farmar E a gente fazer um conteúdo bacana aí pra galera Alfinha, obrigadaço, cara Pela sua participação Isso, eu que sempre agradeço aí Precisar aí, né A gente tá ajudando aí Pra tá fortalecendo e crescendo o canal Eu que agradeço Valeu, Alfinha Não mais, rapaziada Tamo junto Valeu, Zé Então, rapaziada Esse daí foi o último estágio aí De The Crew 2 pra vocês, galera Espero mesmo que vocês tenham gostado A gente trouxe a temporada completa aqui pra vocês Espero que vocês tenham Você que ainda não conhece o jogo Que tenha apresentado o jogo pra você Pela primeira vez Espero que você tenha gostado de verdade Se vocês vão comprar o jogo Vai se divertir Deixa aqui embaixo, aqui nos comentários A gente troca uma ideia bacana Sobre o jogo Se você tá gostando do conteúdo Que o canal Gamer Extreme Tá trazendo pra vocês Já deixa aquele joinha Que fortalece muito o canal A crescer e alcançar outras pessoas também Se você ainda não é um inscrito Então já aproveita Se inscreve Já ativa o sininho de notificação Pra tá recebendo Todo o conteúdo Que a gente tá trazendo aqui pra vocês Desde o review, o unbox A jogos, o lançamento E muito mais Galera, se você tem um amigo Que você vai chamar pra jogar The Crew Já compartilha aí com ele também E vai fazer ele também Ter a mesma vontade Que você tem de jogar Depois desse vídeo Eu garanto pra vocês Então galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui! Fui!